Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde. Pra você que é de tarde, boa noite. Pra você que é de noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas. Então, gente, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube, aí o YouTube recomenda os vídeos da meiga feminina, né? E eu fiquei chocada, gente, com uma coisa que eu vi. Ela falou em um dos vídeos, né, em um dos últimos vídeos dela, que ela e o seu madruga não comprava carro. Quem não sabe quem é o seu madruga, gente, é o marido dela, tá bom? Que ela não comprava carro porque não tinha condições, que um dia ela ia ter condições, sabe? Aí eu fiquei olhando pra cara daquela criatura, gente, a cara nem arde, né? Claro que ela tem um carro, né? E a pessoa fica fazendo com o doce, pra quê? Pra as pessoas ficarem com peninha? Porque ela já mudou, já mudou muito, né? Fez a cirurgia... Gente, quem não tem condições não vai fazer uma cirurgia no nariz, uma plástica no nariz. Por quê? Porque é muito caro, muito caro mesmo. Reformou a casa inteira. Na verdade, refez a casa, né? Porque parecia... Não vou dizer nem o quê. Então, é complicado, gente. E a pessoa que não tem dinheiro, né? Não faz... Não compra mundos e fundos. Muda móveis, né? Mentir pros gado pra quê, meia feminina, Daiane? Mentir pros gados pra quê? Porque uma hora a verdade vai aparecer e aí você vai ficar com a cara na medina, né? Vai ficar com a cara na medina. O marido não trabalha, não faz nada na vida, é um preguiçoso. Eles mentiam, né? Que vendiam isso, vendiam aquilo. Na verdade, era mentira. É assim como a mentira do carro. No começo até fugia, mas depois... Aí, gente, ela disse que o carro vem gasolina, vem isso, vem aquilo. Realmente, vem manutenção. Quem tem carro sabe o que eu tô falando. Que carro é uma caixinha de surpresa. Mas, mas, tem o mais, né? Mas ela não deveria ficar chorando, né? Porque a pessoa que ganha mais de 30 mil reais, gente, ela ganha mais de 30 mil reais com o YouTube. E a cara de madeira, gente, a pessoa que chama YouTube de trabalho. E ela chama de trabalho. Ai, é o meu trabalho, nosso trabalho, né? Ai, eu fico sem, assim, pensando. Será que esse pessoal nunca soube que é trabalho na vida? YouTube, gente, já falei aqui mil vezes. Tem gente que concorda, tem outro que discorda. YouTube é hoje e amanhã, talvez, né? Nunca faça do YouTube sua única renda. Nunca. E nunca se iluda com os louros que o YouTube vem andar pra sua vida. Aproveite, né? Mas não deixe de trabalhar, não deixe de correr atrás. Por quê, gente? Porque é uma coisa que, se você fizer, você vende. É igual uma venda. Se você vender, você ganha. Se você não vender, você não ganha. É igual visualizações, né? E essas YouTubers aí, tudo arrogante. Tudo arrogante. Tudo prepotente. Porque, assim, gente, eu costumo dizer que o YouTube, o escrito, ele não precisa do YouTube. Mas o YouTube precisa dos escritos. Porque, se não tiver visualizações, não tem, não tem gizinho no final do mês, né? É igual você vender. Se você, o cliente, olha, eu vou dar um exemplo. Você tem uma loja. O teu cliente, ele compra com dinheiro, pode comprar com cartão. E ele vai na tua loja, você recebe ele mal? Ele vai voltar na tua loja só se ele não tiver vergonha na cara. Aí é o que eu falo. E ele pode comprar em outros estabelecimentos. Por quê? Porque ele tá com dinheiro, ou, às vezes, um cartão, né? E esse pessoal, gente, é a mesma coisa. O YouTube, o vendedor, ele precisa, o dono da loja precisa do cliente. Mas o cliente não precisa do dono na loja. Porque ele tá com dinheiro e ele pode comprar em qualquer lugar. Assim, gente, é os YouTubers arrogantes, né? E aquela amiga feminina, gente, só não é mais falsa do que cédula de três reais. Só não é mais falsa do que cédula de três reais. É complicado, gente. É muito complicado. Uma coisa que eu não gosto é quando chega alguém e diz assim, Ai, mas você tem inveja? Inveja de quê? Inveja de quê? Eu, graças a Deus, eu digo em uma boa hora que eu não tenho inveja de ninguém. É porque esses gados, gente, esses adoradores, esses cegue-trouxas, eles confundem a gente falar a verdade, né? Aí, acha que a pessoa tem inveja. Se eles são invejosos, eu não sou. E tenho certeza que as meninas aqui do nosso canal também não são. Não são mesmo. Então, gente, é complicado ser uma droga e amiga feminina. E ela chamando ele de mozão, disso, daquilo, nesse vídeo que eu vi. E o cara não chama ela de amor, gente. Ele não fala carinhoso com ela. Amor, menina, e se liguem no que eu estou dizendo. Amor tem que ser recíproco. Aprendam a dar o seu namorado, o seu marido, só aquilo que ele te proporciona de volta. Aí você dá de volta. Se tem uma pessoa carinhosa, atenciosa, dá carinho e atenção pra ele. Mas se for um cara que não tá nem aí pra você, faz a mesma coisa. Tem mulher que cobra demais. Não cobra, dá desprezo. E ali, amiga feminina, gente, se vocês prestarem atenção, o cara não tá com a cara de bons amigos, não, viu? Que ela foi no mercado, comprou carne, sempre se maldizendo do preço das coisas, né? Se passando por coitadinha, que não tem isso, que não tem aquilo. Vai entender, né, gente, esse povo. Porque ela quer manter a personagem, né? Essa é a verdade. Tem muita gente que defende, tem muita gente que gosta. É direito o seu gostar. Mas eu não tenho raiva dela. Apenas acho feio, sabe? A pessoa ser tão calculista e tão mentirosa. Porque quer passar pra vocês uma realidade que não existe. E como eu tava falando, o cara, gente, já tá ficando de saco cheio, sabe? Ele come, ele não olha nem pra cara dela. Eu acho que... Relacionamento, gente, você tem que ter parceria, né? Você tem que ser amiga também. Não é só ser esposa, ser amiga, ser mulher, ser amante, ser tudo pra aquele homem. Assim, ele seja pra você, tá? Fica a dica, meninas. Pois é isso, eu vou terminar aqui. Acho que falei até demais, gente. Porque o vídeo vai ficar com mais de oito minutos, tá bom? Se vocês gostarem, dá um joinha, gente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? E até o próximo vídeo, um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Que tão vendo aqui os nossos vídeos no canal Gordinha Linda, né? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até já, já.